O objetivo da New Age é entregar os melhores produtos para que você se sinta bem todos os dias. Acreditamos que cada pessoa é única e tem necessidades diferentes. Por isso, desenvolvemos a linha P.E.U. com ciência, alta tecnologia, ingredientes saudáveis e saborosos e que entrega de forma conveniente e eficiente tudo o que você precisa para viver melhor. Conheça nossos produtos. Energize and enjoy your day. Nada melhor que acordar todos os dias e tomar um shot de energia e de vitalidade para desfrutar o que há de melhor da vida, curtindo, trabalhando e produzindo com muita disposição e bem-estar. P.E.U. Date proporciona tudo isso e muito mais. É um complexo de extrato de frutas, vegetais, vitaminas, minerais, fibras e ingredientes ativos. Com L-triptofano e cafeína microencapsulada de liberação estendida. Ideal para ser consumido pela manhã. P.E.U. Defense. Your daily shield. Nunca foi tão importante se fortalecer e estar preparado para tudo o que acontece lá fora. P.E.U. Defense é sua dose diária de proteção. É uma combinação de ingredientes naturais, vitaminas e minerais para te fortalecer contra as ameaças do mundo moderno. Possui cúrcuma, gengibre e uva branca. P.E.U. Defense. P.E.U. Defense. Establish and conquer your goals. Quanto às segundas-feiras ou viradas de ano você já prometeu fazer aquela tão sonhada dieta, P.E.U. Fit chega para te ajudar a cumprir seus objetivos e conquistar o shape ideal para você. Ideal para ser consumido antes do treino ou durante um dia ativo. Be You Strong. Feel and Strengthen Your Body Quem treina sabe, demora-se muito para ganhar massa magra, mas ela se vai num piscar de olhos. Be You Strong foi desenvolvido para te ajudar a conquistar e principalmente a manter a massa magra adquirida nos treinos. Seja para ter mais músculos ou apenas mais definição, Strong é um grande aliado. Be You Strong é um shake que pode ser consumido pós-treino ou ao longo do dia, de preferência com atividade física, com peptídeos biotivos de colágeno e whey protein. Be You Young. Feel and Look Younger. Como é bom se olhar no espelho e gostar do que vê. Aprecie-se e realce a sua beleza, sendo e sentindo-se jovem no seu tempo. Be You Young. Atua na saúde, qualidade e juventude da pele, unhas e cabelos. É um suplemento de blueberry, goji berry, açaí e acerola. Ideal para ser consumido durante o dia. Be You Night. Have the best rest of your life. Depois de um dia intenso, é hora de se desligar das preocupações do mundo e descansar. Be You Night te dá uma noite tranquila de sono, revigorante e transformadora. É sua última dose saudável do dia com camomila, maracujá, hibiscos, cupuaçu, anis, alecrim, alface, blueberry, maçã e banana. Ideal para ser consumido antes de dormir. E então, quais produtos fazem sentido para você? Fale agora mesmo com um consultor independente de produtos New Age e monte seu programa.